Pois é, carreta tombou de cimento aqui no povoado Angical, município de São Rondavajota. Muito cimento mesmo. Ontem pela noite, às 9h. É filmando? É, vamos botar bem aqui. Aqui não sobrou cimento nem para contar a história. Saco de cimento aqui não ficou nem para contar a história. Muito saco de cimento mesmo. Não, não. Carreta totalmente carregada Carreta de gurupi Tocantins Carreta de gurupi Tocantins Carreta de gurupi Tocantins